Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde, que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livra a nós de todo o mal, hoje e sempre, amém. Aqui quem está falando é o Pedro de Jesus, do canal Atrião Tempo para Deus, do canal Pedro de Jesus Livro da Vida. Antes de começar a falar sobre o Bíblio, porque eu quero lhe desculpa a qualquer barulhinho falando alto aí, pessoal, quando não se vi com os outros vídeos, às vezes nas lives também eu peço desculpa, mas hoje nós estamos gravando os vídeos da semana, está aparecendo, os meninos estão aqui embaixo brincando, está sendo muito barulho nos vídeos, tá pessoal, inclusive tem uns vídeos aí que às vezes vocês podem escutar até alguma palavra aí de um falando coisa com o outro, um xingando o outro aí, mas eu espero que quando você estiver ali na Bíblia para escutar isso aí, pessoal, não tire o seu sentido da Bíblia, tá pessoal. E eu quero convidar todos vocês hoje a fazer a leitura de Obadias, tá pessoal, a leitura de Obadias é do versículo 1º ao versículo 21 na página 790-791 na Bíblia, tá pessoal. E é uma leitura e depois nós pegamos o livro de Jonas, beleza pessoal. Obadias, os pecados e o castigo de Edom. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvidos as novas do Senhor e as nações, foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtarias só o que lhe bastasse. Se a ti viesse a vindimadores, não deixaria pelo menos alguns cachos. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram enquadrinhados os seus tesouros escondidos, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminados pela matança, por causa da violência feita a teu irmão, Jacó, cobrir-te a vergonha e serás exterminado para sempre, no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapasse, nem ter entregado os que lhe restasse no dia da angústia. Então, vamos fazer aqui, pessoal, a restauração. Lê aqui a restauração e felicidade de Israel, tá, pessoal? Do versículo 15 ao versículo 21, para nós fechar o livro de Obadias e passar para o livro de Jonas, beleza? A restauração e felicidade de Israel, Porque o dia do Senhor está preste a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo o teu mal feito, tornará sobre a tua cabeça. Porque, como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas, no monte Sião haverá livramento, o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolham. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negebe possuirão o monte de Esaú e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. E Benjamin possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agradeço a Deus por tudo. Segundo todos vocês, pela presença, pelo like, pelo comentário, por assistir nosso trabalho. Deus abençoe a cada um. Vamos na fé que se enunciando. E que Deus, quando nos abençoe, nos protegemos para que nós possamos ter paz, saúde, alegria, sucesso e próspero da beleza, pessoal. Muito obrigado pelo like, pelo comentário. Muito obrigado a você que é inscrito no canal, quando não é inscrito. Você que chegou aqui com o nosso trabalho, se inscreve, deixe seu like, seu comentário. Se tiver canal, nós está retribuindo, beleza, pessoal? Muito obrigado. Lembrando, nós temos para 24 horas para retribuir, tá, pessoal? Peço que qualquer barulho de gente falando alto está aí, gente gritando, barulho de alguma coisa, não é a beleza do bíblico. E quanto aqui, quanto nas lives, mas a gente está aqui para trazer a palavra de Deus ao próximo. E eu convido você a ler a Bíblia conosco, tá, pessoal? Você pegar a sua Bíblia, seu aplicativo e acompanhar aí na página, no capítulo, no versículo, que acompanhar, beleza? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima semana, dependendo do que você for ver esse vídeo aqui. E eu quero convidar todos vocês aí a participar das lives no canal Trão Tempo para Deus na segunda-feira às 20 horas e no sábado às 20 horas, beleza, pessoal? Eu quero agradecer a presença de cada um dos nossos lives gravados aí e a cada um está na nossa live ao vivo e a cada um está aqui, esse nosso trabalho sempre por lá os anúncios, beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Você já comprou o Valeu Demais, muito obrigado. Você que não comprou o Valeu Demais, que for comprar, muito obrigado. Você que não pode comprar o Valeu Demais, não tem problema. Você está aqui nos ajudando da mesma forma, esse nosso trabalho sempre por lá os anúncios também nos ajudando da mesma forma, deixando seu like, seu comentário. Vamos orar pelo mundo inteiro e vamos pedir a Deus que Deus nos abençoar e vamos pedir a Deus que a paz do Senhor esteja na sua casa, na minha casa e na casa dos nossos familiares e amigos. Que Deus abençoe os nossos familiares e amigos de perto e de longe e que nós possamos ter, por muitos e muitos anos, estar aqui junto, firme, forte e não desistir do nosso trabalho, tá, pessoal? Deus abençoe a cada um. Vamos na festa anunciando. Quando for orar, pessoal, ore pelo mundo inteiro, beleza? Até o próximo vídeo. Deus quiser, muito obrigado por tudo. E eu só quero lembrar aqui, pessoal, o canal Trabalho Tempo Adeus, o canal Mãe das Vitórias e o canal Pedro e Jesus Lido da Vida está aí no trabalho de vocês durante a semana porque aos domingos nós passamos aí nas lives, pessoal, que está fazendo live aos domingos, beleza, pessoal? Muito obrigado. Vamos na festa anunciando. Deus abençoe a cada um. Que Deus possa nos abençoar a todos nós, beleza, pessoal? Deus abençoe os nossos familiares e amigos de perto e de longe. Deus abençoe a cada um inscrito, cada um não inscrito. Deus abençoe a cada um familiar e os amigos de cada um passa o nosso trabalho, beleza, pessoal? Vamos na festa anunciando. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.